Fala galera, beleza? Vinícius Guilherme na área e hoje estou aqui para participar do Natal dos Fumetas de 2015. Isso mesmo. O que consiste no Natal dos Fumetas? É um amigo secreto entre o pessoal do YouTube, dos canais de Arguile no YouTube. Então, como vocês puderam ver no último vídeo, o Gu Ubeda e o Vitinho Alfonso me tiraram. Então, estamos juntos e recebem aqui o presentinho deles. Olha só, muito bonito. Embaladinho, muito bem feito. Vamos ver o que será. Pelo formato, já tenho uma ideia, mas vamos ver se é mesmo. Porra! Rapaz! Alphaker Laranja Comenta. Ainda com um recadinho aqui. Com todo amor e carinho, Gu e Afonso. Olha só, quanto amor e sedução. Caralho, um pack de 500 gramas, rapaz! Caralho! Top! Ai, eu amo essa porra desse fumo. Olha só, que beleza, meu Deus! Gu, Vitinho, brigadão. Puta que pariu. Faz muito tempo que eu não fumo e é um dos meus preferidos de todos os tempos. Então, valeu, Gu. Valeu, Vitinho. Vou fazer um pack dele rapidinho, pra falar um pouquinho do sabor. O porquê que eu pedi esse tipo de fumo no Amigo Secreto. E vou fazer uma análise bem rapidinha pra vocês. E depois vou falar quem que eu tirei no Amigo Secreto dos fumetas. Natal dos fumetas. Beleza? Já volto daqui a pouco fumando. Fui! Voltei aqui, galera, com rocha aceso. Setup. Estou com Prince of the Road. Mangueira Brazuca com o corpo da Mangueira Prince. Pro Funnel Bowl. Três pedaços de Rucanara. E Wall Focker Laranja Commenta. Que eu ganhei de presente. Então, uma breve análise aqui. Esse aqui, pra mim, é o melhor Laranja Commenta do mercado. Eu sempre adorei esse fumo. E agora, com esse pack que eu ganhei deles, eu planejo fazer um Arguile de madeira só, pra fumar com Alfáquer Laranja Commenta. O sabor da essência, ela é um pouco diferente do Laranja Commenta tradicional. Porque eu queria um pouco geladinho, com gosto de laranja. A menta da Alfáquer, como... Muitas pessoas devem saber, já que é uma menta mais puxada pro doce. Não tanto a refrescância. E essa pegada um pouquinho mais doce, junto com a laranja, encaixa muito bem, cara. É um fumo, pra mim, diferenciado. A Alfáquer, pra mim, é uma das melhores marcas do mercado. E... Não tem o que falar, cara. Pra mim, esse fumo é nota 10. Então, continuando a brincadeira aí, amigo secreto. A pessoa que eu tirei é... Vamos falar um pouco dela. É uma pessoa, digamos, que fala a verdade na lata. É um cara... Segundo ele, tem até áudios no WhatsApp dele, falando que ele é um tiozinho gostoso. Ele é de um dos maiores blogs, de Arguile, da internet. Sem mais delongas, vai. É o Sidney Grit, famoso Netão, do blog do Tio Bob. Netão, já tem recebido aí o meu presentinho. Então, amanhã de manhã, tem a review do Netão. Continuando a nossa brincadeira aqui de final de ano, com os youtubers de Arguile, diversos canais. E agradeço de novo o Gu e o Vitinho aí pelo presente. Valeu. Então, é isso aí, galera. Aqui na descrição, vou colocar o vídeo do Saka, onde ele explica a brincadeira. Também o canal do blog do Tio Bob, pra vocês poderem ver a review do Netão. E... É isso aí. Então, até a próxima. Tamo junto. Valeu. É nóis. Falou. Falou.